O clube gigante no Brasil está mostrando nos últimos anos que vem brigando por títulos, está conquistando títulos, está chegando em grandes finais de grandes competições. Então eu vejo um projeto muito bom aqui no Atlético Paranaense, além disso, uma grande estrutura. E pelo que eu já vi também próprio na Itália e tudo mais, eu acho que o centro de treinamento do Atlético Paranaense está em nível europeu hoje em dia. Minha ambição com a camisa do Atlético, sem dúvidas, é ganhar títulos, poder ganhar títulos aqui, títulos importantes e poder colocar meu nome na história do clube. Eu acho que é um pouco de, entre aspas, de praxe, mas vontade, isso nunca vai faltar, mas pode esperar um zagueiro técnico com boa saída de jogo, além da minha altura um zagueiro veloz, bom em bolas aéreas. E sobre a minha antecipação, sou um zagueiro que trabalha o ISD de novo, então eu creio que também é uma das minhas melhores virtudes.